Olá galera tudo beleza? Aqui é o Kaique e hoje eu vou dar um ensino pra vocês de como desenhar pico. Olha, primeiro eu vou fazer o cabelo assim, depois eu vou fazer o queijo e você pode fazer bem assim, depois é só você fazer assim. Depois você tem que fazer assim, você tem que fazer as mãos, fazer o negócio assim. Depois você vai fazer o negócio de pico e você coloca sua arma. Agora é só você fazer essa parte aqui da arma e você fizer assim. Agora você vai ter que fazer as calças do pico. Agora os sapatos, tem que fazer assim e assim. Depois você vai fazer o rosto dele. Você vai ter que fazer os olhos dele assim, faz o nariz e a boca. Agora você faz o braço dele, beleza? E você faz a mão. Agora você faz o microfone. E depois é só pintar. Já que vocês, já que vocês sabem que eu tenho um lápis de cor, eu posso fazer os negócios. Agora, só pegar o verde escuro pra vocês fizerem assim. Vocês vão ter que fazer bem assim. E eu esqueci de ter esse detalhe. Então, perceba. Agora é só você pegar o verde claro. Que é a cor da roupa do pico. Depois você vai ter que fazer uma outra sombra. Aí. Vocês pintam a arma de cinza de novo. Se vocês conferirem na primeira parte, vão entender muito melhor. Olha, eu quitei assim porque eu pati na cadeira. Então não se preocupe disso. Tá legal? Então vamos continuar nosso tutorial. E prontinho. O nosso pico com ricos foi feito. E vocês que querem fazer a versão de... Então é isso. Pessoal. Se vocês me sentam melhor, deixem nos comentários. E deixem um like e se inscreverem pelo canal. Para ter novos vídeos. Tchau. Tchau.